Quando seu avô fez ferido de morte, você viu a lua cheia? Gui, ele disse pra eu não olhar, mas quando eu fui no banheiro não deu pra evitar. No que é que você tá pensando? No mesmo que você! É, eu sabia, eu tinha o pressentimento de que ele não era um garoto muito comum, ele é muito estranho. Gugu, me diga, não acha que pode ter sido uma coincidência?